E aí galerinha do Youtube, aqui refala o João Vitor, trazendo mais um vídeo para o canal, hoje eu estou com o meu amigo Vinicius, mas ele não está aqui comigo no jogo, mas ele está aqui do meu lado, se apresenta aí Vinicius. E aí? A gente vai jogar Minecraft, jogar off-slam, hoje vai ter 3 vídeos, só que no mesmo dia e no mesmo horário, vai enfrentar essa treta? Eu vou, vai ter que editar, né? Ah é? Vai ter que editar bastante, hein? Olha o que eu achei aqui galera, estava dando uma voltinha, olha o que eu achei, 9 horas, vai passar hoje não. Não, vai passar amanhã então. Olha isso galera, chama aqui, olha. Vai passar pelo menos um hoje, né? Vai passar pela minha pátula, né? Vai passar por aí, né? Vai passar por aí, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto